Rita matou meu sorriso, o sorriso dela me laçou Levou junto com ela o que lhe é de direito Arrancou-me do peito e quem mais? Levou seu retrato, seu drago, meu prato de papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de noel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um toção porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos e o meu coração E além de tudo, me deixou mudo o violão Viva Chico Buarque!